Música 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 Fala aí aventureiros Meu nome é Mateus, esse é o canal Natureza Entusiasta Hoje eu tô aqui em Tinguá E o plano de hoje é Conhecer o maciço de Tinguá Tô caminhando aqui já Na estradinha de terra O plano é subir na verdade até a Cachoeira do Isaac Um local lá denominado Cachoeira do Isaac, né? Fica dentro da propriedade Dentro do sítio dele Passa um córrego de água natural Ele simplesmente esculpiu uma piscina E é uma piscina de água natural Vambora lá, nunca fui É a primeira vez, bora ver como é que vai ser Acompanha aí Música Música Bom, já iniciei a subida aqui Tô bem no início da subida até O maciço Essa subida aqui É muito frequentada pela galera do mountain bike A galera sobe, marca um tempo lá de cima Que é um lugar muito bonito Essa é uma ótima trilha pra quem curte visual de morros assim Curte observar pássaros E tô sendo agraciado pelo canto deles Então, iniciei a trilha lá na estrada federal de Tinguá Tô seguindo aqui o caminho até o maciço E são cerca de 8km Mais ou menos Da estrada até A cachoeira do Isaac É isso, é um chãozinho Pra quem curte, só vai Agora, se você não tem muita disposição Aí é melhor ficar por conta da cachoeira da Janjana Que é pouco mais pra baixo Não anda tanto Mas não tanto quanto nessa trilha, né? Que aqui também sobe bastante Bom, essa residência do sítio do Isaac Fica na limitação da reserva biológica de Tinguá Que como o nome já diz, né? É uma reserva biológica Preserva, né? A fauna, a flora Todo o sistema No local Bom, e aqui também na subida Na estrada Já não existe mais sinal de celular Eu não sei se é só da minha operadora Que é claro Mas é isso A conexão ainda é maior, né? E naquela regrinha de sempre Não desmatar Não deixar lixo E não matar animal Vambora Vou pegar uma sombrinha aqui Que o caminho não tem muita sombra, não Terreno aqui pra cima É basicamente Áreas de pasto Ficar ligado sempre Pra não tomar aquela carreira de vaca De boi Tô trazendo 2 litros d'água Eu não sei se no caminho tem alguma fonte 2 litros d'água Vocês tem que rever isso Porque aqui Como eu falei Tem poucas sombras Em dias de sol É muito quente Galera Olha só que maravilha Conforme vocês vão subindo O visual é cada vez melhor Olha só Lá o fundo O vulcão de Nova Iguaçu Galera E sinceramente Não precisa nem enxergar tão bem Pra saber que a bachada é maravilhosa Cara Imagina as estrelas aqui a noite Sente a paz Sente a paz Sente a paz Entrada da cachoeira A estrada do Isaac O fuscão off road aí Esqueci de avisar Mas também Não é qualquer carro que sobe a estrada Vocês viram que o fusquinha subiu Mas não é qualquer carro que sobe Acostumados a se esconder Acabei de dar início aqui A trilha Já por dentro da propriedade Leva até a piscina A piscina natural Aqui também tem uma queda d'água Que fica abaixo da piscina Tinha esquecido de citar É bem bonita Eu esqueci de falar também Eles aqui Eles cobram uma taxa de 10 reais O ambiente é bem organizado Muito bonito Muito bem cuidado Então vale muito a pena Olha só Galera que lugar gostoso Como vocês podem ver É uma piscina esculpida Com a água natural Tá gelada meu irmão? Vou aproveitar até o último minuto Meus 10 reais aqui nesse lugar Vou sair daqui só meia noite Valeu galera Então galera Dei uma curtida aqui em cima Mesmo na piscina Agora vou dar um pulo lá na queda Que é nada mais nada menos a água que corre da piscina Lá embaixo forma Forma queda E o ganso vai me atacar Quebraremos as barreiras que nós mesmos erguemos Não sei se vocês vão perceber Mas muitas pedras aqui Tem formatos de rosto Como se fossem rostos Esculpidos Se liga só nessa pedra aqui Nessa pedra Ali ó Dois olhos Nariz E a boca Ali dá a impressão também De que tem o rosto Aqui dá a impressão De que tem o rosto Eu tô ficando maluco Eu só quero o que é meu Eu não quero o de mais ninguém Ninguém só vou Bom galera o vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Se inscreva no canal Ative as notificações Pra ficar ligado nos próximos vídeos Compartilha aí com os amigos E qualquer coisa Só chamar no direct do Instagram Comenta aí embaixo No vídeo Qualquer informação Sobre o local Eu tô respondendo aí Valeu galera Abraço